Em Formosa, dois ex-funcionários da Secretaria de Saúde da cidade estão entre os envolvidos. Eu vou agora direto com o Douglas Branquinho, que tem mais informação sobre esse caso. Branquinho. É isso mesmo, Fred, é a Operação Moiras, desenvolvida aí entre o Ministério Público e também a Polícia Civil, contando também com o apoio do Tribunal de Contas dos Municípios. Olha só, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. Inclusive foram presos aí temporariamente um empresário e o ex-secretário de saúde da cidade. Também é investigada a esposa deste ex-secretário, já que ela era chefe do almoxarifado da Secretaria de Saúde lá de Formosa. Os mandados foram cumpridos em Goiânia, Brasília e também Formosa. Existe a desconfiança, a investigação aponta aí que o prejuízo aos cofres públicos pode ser da ordem de 3 milhões e 500 mil reais. Olha só o que a investigação mostra, o que esse pessoal poderia estar fazendo. Inclusive são duas empresas que podem estar envolvidas, uma de distribuição de medicamentos e outra de contabilidade. A de distribuição de medicamentos faria ali a entrega de medicamentos, enviaria as notas e essas notas seriam pagas pela Secretaria de Saúde, pela Prefeitura de Formosa, no caso, em duplicidade. Ou seja, você compra uma coisa e paga duas vezes e nisso aí eles estariam fazendo os desvios. Por isso, foram cumpridos mandados de prisão em desfavor de Francisco Carlos Soares de Souza, o empresário, dono dessa empresa de medicamentos, e também em desfavor de Tibério Fábio Soares de Freitas, que era o secretário de saúde daquela cidade. Uma empresa também de contabilidade estava sendo investigada, porque essas notas eram emitidas em duplicidade e pode ser que essa empresa também faça parte deste esquema. Além disso, o Ministério Público continua com algumas diligências apoiadas pela polícia para tentar encontrar mais envolvidos neste caso. Fred. Branquinho, obrigado pela sua participação. A gente, claro, fica de olho e daqui a pouco o Branquinho volta com mais notícias aqui dentro.